E continua o impasse no transporte coletivo de Itajaia, que outra empresa está operando o serviço na cidade e os clientes que usavam o cartão do Vale Transporte não estão conseguindo utilizar os créditos que já tinham sido comprados. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter Rafael Junques. Rafael, ontem foi mais um dia de confusão, de filas nessa questão dos cartões. O que a nova empresa pode falar e fazer para resolver esse impasse? Nesses primeiros atendimentos, Rodrigo, nada de dinheiro devolvido. O que teve mesmo foi muita confusão. A coletiva Itajaia está consultando individualmente o saldo dos cartões dos usuários e pegando dados bancários para fazer um ressarcimento ainda sem data prevista. No primeiro dia com atendimento teve muita indignação. Gente que chegou cedo na fila, mais de 300 pessoas que esperaram por horas. O PROCON interviu e foram distribuídas senhas para quem não conseguiu atendimento. Agora são 60 atendimentos por dia e quem estava na fila na segunda-feira pegou senha e o dia que vai ser atendido. Então não adianta ir para a porta da empresa essa semana, porque só vai ser atendido quem já tiver feito esse pré-agendamento. Está sendo prevista uma nova distribuição da senha só na sexta-feira, para que os atendimentos possam seguir na semana que vem. Até lá poucas informações. A coletiva Itajaia só se manifesta oficialmente pelo site da empresa, que não é atualizado desde que o atendimento começou. A estimativa da Prefeitura e do PROCON é de que umas 6 mil pessoas têm um saldo nos cartões. O PROCON chegou a sugerir que esses cartões passassem a ser utilizados pela nova empresa, o saldo fosse aceito, mas nada disso está sendo desenvolvido aí, nenhuma nova informação veio sobre isso. Até agora se estima que um milhão de reais devam ser devolvidos nos cartões das pessoas que usavam o transporte coletivo antes.